Fala, fala, fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo E desta vez estou aqui com ele Fábio Novaes, seja bem-vindo de volta Time completo, hein, Felipe? Finalmente, né? É, rapaz, uma vez foi eu sozinho, outra vez o Felipe Hoje estamos aqui juntos para falar sobre o futebol alagoano Sobre semifinal dos campeonatos estaduais Que já está rolando aí pelo Brasil Já tem semifinal, já tem quarta de final Então vamos seguir o programa, né, Felipe? Lembrar para o pessoal também que quem não conseguir assistir aqui ao vivo na TV Cidadã Pode acompanhar o YouTube da TV também, né? TV Cidadã Ou entrar no site do Tribunal de Contas de Alagoas E acessar o streaming da TV Cidadã Vamos seguir viagem aqui Vamos começar falando de Muricy e CRB Vamos direto para o Muricy, né, rapaz? Exatamente O Muricy saiu na frente, mas levou a virada do CRB Vamos ver O Muricy que iniciou o jogo, Felipe Para jogar realmente uma semifinal O CRB entrou como se fosse um jogo treino E sentiu a pancada aí Porque antes desse gol O gol do Dinda É, gol do Dinda aí, rapaz, de cabeça O Muricy já tinha criado duas chances reais Para abrir o placar e não tinha conseguido Mas aí, depois do gol, a partir dos 20 minutos mais ou menos O CRB tomou conta do jogo E aí já sabe, né? Apareceu os jogadores melhores do CRB Parte técnica evoluiu O CRB conseguiu trocar passes Teve esse primeiro gol do Mike E a virada com o GG De primeira golaço aí Dois gols ali no mesmo canto do goleiro No canto direito Canto esquerdo do goleiro Realmente, o CRB é muito mais time do que o Muricy Até me surpreendi Quando eu estava vendo o jogo O Muricy sair na frente Realmente começou o jogo muito melhor Mas foi só o CRB falar assim Ah, vou jogar aqui É, justamente E teve esse lance aí Que foi da expulsão Que eu coloquei Porque o VAR Foi utilizado Nas duas partidas Da semifinal Do campeonato olagoano E muito bem utilizado Que chute, viu? Muito bem Ele tinha dado cartão amarelo para o Simon E foi olhar no VAR Um chutaço Ele não foi com intenção de machucar Mas aí o jogador com mais velocidade Conseguiu tirar a bola E quando ele tentou chutar a bola Chutou, na verdade, a bola do joelho Do jogador Do Muricy Rapaz, eu acho que esse árbitro aí Estava doido, viu? Para ser acionado pelo VAR Eu acho que ele não tinha Lagoana aqui não tinha VAR, né? Aí foi lá, fez o quadradinho O jogador do CRB nem reclama É, só tivemos VAR agora A partir da semifinal Para ir na câmera lenta Meu amigo, é muito forte A chegada muito forte Em cima E o árbitro estava perto Estava próximo ao lance E mesmo assim Ele seguiu o jogo Deu cartão amarelo Mas, graças a Deus Temos o VAR Aí na parte da semifinal Do Campeonato Alagoano Foi para o VAR Deu cartãozinho vermelho Para o Simon Vamos ouvir a coletiva Do técnico Daniel Paulista Joga no ar, Léo Eu acho que o jogo foi Dentro daquilo que a gente esperava Foi um jogo difícil O Muricy é uma boa equipe É uma equipe bem treinada Tem, apresentou durante a competição Pontos positivos Não classificou à toa E colocou isso dentro do jogo Acho que o primeiro tempo A nossa equipe Os primeiros 15, 20 minutos Entrou muito abaixo Do que pode Do que a gente tinha combinado Tinha se programado para isso E pagou caro por isso Sofreu gol E não conseguia articular jogadas A gente não conseguia ter conexão Dentro do jogo A partir mais ou menos dos 20, 25 Acho que a equipe começou a se encontrar Começou a entrar mais no ritmo da partida Começou a ser mais agressiva com a bola Na condução de bola Nos passes Nas triangulações E nós fomos crescendo no jogo Onde conseguimos o empate Depois a virada E até tivemos a oportunidade Até já de aumentar Dentro do próprio primeiro tempo E no segundo tempo Acho que o jogo se desenhou Infelizmente uma expulsão Praticamente um minuto Que aconteceu A expulsão foi justa E a equipe se defendeu muito bem Se defendeu muito bem Tanto é que o gol Esteve muito mais próximo Do CRB O Léo teve duas oportunidades O Anselmo teve uma outra Que o goleiro se portou muito bem Dentro do segundo tempo E a equipe do Muricy Teve muitos cruzamentos Tanto que o Matheus Trabalhou bastante nesse ponto Saiu várias vezes do gol Para fazer intervenções E a gente conseguiu controlar Para sair daqui Com uma pequena vantagem E a gente sabe Que não tem nada decidido E o próximo jogo Vai ser tão difícil Como foi hoje Então é isso Discurso padrão Do técnico Daniel Paulista Ah, não tem nada decidido Vamos definir no próximo jogo Quando a gente sabe Na verdade Que a vontade dele Falar Ah, por mim Eu botava os reservas No próximo jogo E é isso aí Vamos falar agora Do próximo jogo do CRB Que é amanhã já, né? É amanhã Copa do Brasil, rapaz Um jogaço importante Para o CRB Às 19 horas Contra o Atlético De Minas Gerais Não, é o Atlético Mineiro Do Luque, Paulinho Aí seria muito difícil Mas a partida contra o Atlético E amanhã Às 19 horas Da Copa do Brasil O CRB avançando Pode aí Botar mais dinheiro na conta Mais ou menos Uns 2 milhões de reais Um jogo importante A venda dos ingressos Já está acontecendo Estão os ingressos Num custo muito bom 10 reais 20 reais 50 reais Então É para a torcida Lotar o estádio Empurrar o CRB Para se classificar Em mais uma fase Da Copa do Brasil Só confirmando amanhã 19 horas Contra o Atlético De Minas É, e vale lembrar também Que eu acho que Essa é a última fase Onde o CRB Pega um time inferior Acho que a partir Da terceira fase Já começam a vir Os times assim Com mais capacidade financeira Onde o CRB Será provavelmente O menor no ranking Da CBF Comparado ao time Que vai enfrentar Então é muito importante Que o CRB Passe dessa fase Porque pode ser Que a partir dessa fase Já fique mais difícil E 2 milhões Quem não quer, né? Quem não quer É dinheiro demais Caindo na continha 2 milhões Mas o CRB volta a jogar amanhã Mas também O próximo jogo Da semifinal Será no sábado Às 16 horas Também no estádio Rei Pelé Vamos passar para o CSA CSA que joga Pela Copa Lagoas Poucas informações Do azulão hoje Mas joga pela Copa Lagoas Contra o Cruzeiro Às 16 horas Daqui a pouquinho A gente vai passar Toda a rodada Da Copa Lagoas Que vai iniciar aí Essa semana Na terça e na quarta-feira Só para fechar um pouquinho Aqui do CSA O CSA que na verdade Está passando por um dilema Rafael Tenório Ameaça renunciar Disseram que a carta De renúncia Sairia esse final de semana Mas primeiro Ele quer deixar Uma comissão técnica A diretoria de futebol Formada O ex-diretor De futebol do CSA 2020 Pastana Veio para Maceió Conversar com o presidente Informações apontam Que ele está otimista Que ele quer fazer parte Do elenco Que ele acha o elenco bom Outras apontam Que ele não vem Muito por conta Da renúncia do Rafael Tenório Então o CSA Vive essa grande incerteza Essa grande incerteza E sobre essa grande incerteza Eles fizeram um convite Para a torcida Comparecer ao CT Dia 12 de março Para conhecer a estrutura Então vamos aguardar Vamos aguardar aí E vamos ver O que vai ser do CSA Que realmente está Uma grande bagunça Por enquanto Não é isso Fábio? É isso mesmo Filipe O Pastana pode estar chegando aí Que já teve uma passagem Por aqui Muito boa E com o Zinho Terminou em quinto lugar Junto também com o Rafael Tenório Não foi? Exatamente Na presidência Então vamos ver O que vai acontecer Com o Azulão Torcemos para que as coisas Comecem a andar bem Porque está chegando A série C O Pastana é aquele tipo De diretor de futebol Que é um diretor Que você aparenta ser muito calmo Mas ele é muito pulso firme E ele foi quem trouxe o Mozart Para cá em 2020 Quem bancou o Mozart Que era técnico do Sub-20 Do Curitiba Nunca tinha treinado O time profissional ainda Então ele trouxe o Mozart Botou o Mozart aí E informações apontam Que ele quer trazer um técnico Que é ex-auxiliar do Ramon Menezes Que treinou aqui o CRB E também é ex-auxiliar do Mano Menezes Que treinou o Corinthians Então ele está desempregado Ele estava no Corinthians Ele quer trazer esse auxiliar Para ser técnico do CSA Então vamos aguardar Confio muito no trabalho dele Confesso que quando ele trouxe o Mozart Em 2020 eu fiquei desconfiado Mas a gente sabe O que o Mozart foi capaz De fazer aqui no CSA Terminou dois anos Em quinto lugar Então muita sorte do mundo aí Para o nosso Pastana Que se ele vier Para o CSA de Alagoas Que ele faça um bom trabalho Assim como o CRB Vem fazendo aqui no território alagoano Minha preocupação Felipe É somente a questão financeira Do lado do CSA Porque você já trouxe Um técnico Depois trouxe outro Cada técnico Traz seus jogadores Aqueles jogadores preferidos Saiu diretor de futebol Está vindo outro Também vai trazer o seu técnico De preferência E que esse técnico Também vai contratar Outros jogadores Como é que vai ficar Após tudo isso acontecer As finanças do CSA Essa é uma grande preocupação Que eu tenho Até porque está vindo a Série C E aí o CSA realmente Vai precisar se reforçar Ainda mais E aí o que é que acontece Será que o CSA Vai continuar com o técnico Se tiver duas derrotas seguidas Logo no início da Série C Vai mudar novamente Vai trazer outro técnico Para trazer outros jogadores Essa questão da finanças É muito importante Para as equipes alagoanas Você falou em dinheiro E eu vi uma informação aqui Confesso Não deu tempo de apurar Eu vi logo antes de começar o programa Quando estava com o Caminho da televisão Que a folha do Nova Iguaçu Que jogou ontem De igual para igual com o Vasco É duas vezes menor Do que a folha do CSA Então você vê que assim Que não é também só dinheiro É também qualidade de contratação Um time como o Nova Iguaçu Que tem uma folha duas vezes menor Que a do CSA Conseguiu bater de igual para igual Com o Vasco E o CSA não consegue jogar Contra o Muricy Com todo o respeito Que eu devo ao Muricy Né? Mas assim Comparar Vasco com o Muricy Não tem como É verdade É a questão do olhar, né? A questão de você bater o olho Naquele jogador E enxergar que ele pode te dar Algo mais Independente do salário dele Ser 500 mil Ou 50 mil reais Beleza Vamos mudar a chavinha? Vamos embora, né? Vamos falar agora de CSA e Asa Rapaz, jogão entre CSA e Asa Rapaz, o CSA conseguiu Arrancar um empate no finalzinho Esse gol do Asa aí Foi meio bagunçado, viu Felipe? Aí bola para lá Bola para cá Jogador cai, chuta Bate no zagueiro Volta e Bum, bum Que ligou Alagoano O Aleph Esse Aleph Foi aquele que recebeu Aquela latada no rosto Lá em Palmeiras do Zinho Lembra? E aí é o lance do pênalti O Felipe Que também teve o VAR Eu acho que tem um toque Ali por trás É discutível O Felipe É discutível É como eu disse Para você aqui fora do ar Ele vem um toquinho Ali por trás A utilização do VAR Nos dois jogos da semifinal E logo após Ele aponta ali Para a marca do penal Luiz Fernando Vai bater e Gol Colocou Tremeu até o estádio Vai tremeu Olha o copo de cerveja Tu viu? Esse é que empatou Aí no finalzinho Rapaz No finalzinho do jogo mesmo Próximo jogo Domingo Em Arapiraca Vai pegar fogo Esse é que tem Um bom elenco aí Que dá trabalho Está chegando bem Na Copa Alagoas No Alagoano Chegando na semifinal E no próximo final de semana A gente já vai saber Os finalistas Do Campeonato Alagoano De 2024 Vamos ver agora A sexta rodada Da Copa Alagoas Vamos falar de Copa Alagoas Agora é a sexta rodada É No Orlandão Terça Três Quinze Quinze Zeque Zumbi Mais conhecido como Zeque Aqui no Bom Enjugo Direção Saúde O DSA No Municipal de Arapiraca Também Quarta Quinze 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 Asa O Asa e CSE De novo Olha aí Vamos jogar três vezes Seguidas Seguidas Aí deve vir um time misto Aí Acho que a delegação Já vem toda Para Arapiraca Entendeu Já fica por aqui Exatamente E aí José Gomes da Costa Também dia três E quarta-feira Quinze Quinze Murici E o CRB E o CRB Já desclassificado Da Copa Lagoas Continua ali Na quarta-feira Também Quinze E quinze É Céu E Coruripe No Repelé As dezesseis horas CSA E Cruzeiro CSA deve ir com seu time principal Já está classificado Já o CSA E no Gerson Amaral Finalizando a sexta rodada Da Copa Lagoas Às dezenove e trinta Tem o Dimensão Ou É o Aliança Desportivo Aliança E Penedense Essa é a sexta rodada Da Copa Lagoas Vamos passar agora Para os clássicos Que tiveram Neste final de semana Pelo Brasil Vamos ver os gols Vamos começar por Fluminense E Flamengo O Flá O Flá Flá Flamengo Que amassou o Fluminense Novamente venceu aí Rapaz Mas vou dizer Esse jogo aí Foi um amasso Se eu não me engano O Fluminense Não deu um chute No gol O jogo todinho Rapaz Foi O Flamengo Jogou muito bem mesmo Gol do Cebolinha E gol do Pedro Que foi revelado Pelo Fluminense Mas não tem essa De não comemorar não Foi para a torcida Foi para a torcida Não é o primeiro gol Que o Pedro faz E o Fluminense Não é justamente E aí na casa nova Do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Com o gol de Paulinho E Hulk Venceu por 2 a 0 Se eu não me engano Esse foi o centésimo gol Do Hulk Pelo Atlético Mineiro Que dupla de ataque Do Atlético Mineiro Hulk e Paulinho É de invejada Inveja boa Não é inveja ruim não Bola sobrou ali Hulk Semifinal também Do Campeonato Mineiro O Hulk Fez até Uma foto Semelhante Aos mil gols De o Pelé Filho de cima Com o número 100 Cheio de bola E aí clássico Nordestino Santa Cruz Esporte Santa Cruz Que fez esse gol Lucas Siqueira Esse Lucas Siqueira Jogou no CRB Mais de 50 mil pessoas No Arruda E no finalzinho A barreira abriu Rapaz A bola passou Do nada para isso O cara ainda tentou Dar um chute Ainda tentou Mas não conseguiu não Rapaz Barreira mal posicionada Barreira mal posicionada Não tinha o que o jogador Foi mal posicionada Mas também foi bem batida Aí vamos dar Claro Com certeza O cara viu a posicionada Usou a A sua técnica A sua técnica Para botar a bola Com uma curva bem legal E aí Série A e Série B Já está tudo definido Já tem os times Desde o ano passado Isso é óbvio Mas as rodadas iniciais Começaram Coloca na tela aí Léo Os times que vão participar Da Série A Posso dizer o meu Posso dizer o meu aqui Diga aí o seu campeão Flamengo Acho que o Flamengo É o time mais estável Até agora Com o Tite É porque o Flamengo Ele tinha um grande time Mas não conseguia Ter uma boa defesa Exatamente O Flamengo tem Se eu não me engano São nove ou dez jogos Sem levar gols Só tomou um gol em 2024 O Tite sabe muito bem Fazer isso Sabe muito bem Montar um time defensivamente E ao mesmo tempo Está bem ofensivamente E aí com a qualidade Que tem lá na frente De La Cruz Rascaeta Pedro Cebolinha Bruno Henrique Luiz Araú É muita gente boa Eu acho que é o time mais estável Que tem aqui atualmente Participando Então eu chutaria ali Campeão Flamengo Rebaixados Eu vou de Criciúma Eu vou de Vitória Eu vou de Atlético Goianiense Justamente os que subiram agora Eu acho que vai ficar difícil E Juventude Acho que dos quatro que subiram Acho que os quatro caem É eu estava olhando O time do Cuiabá Essa semana Felipe Ele está montando um time Muito bom não Geralmente o Cuiabá Monta um bom elenco Para jogar a Série A Não sei também Se vai chegar Contratações Para o começo do campeonato Porque os times Recebem menos dinheiro Nos campeonatos estaduais E aí Por si só Também gasta menos Quando chega na Série A Contrata os jogadores Eu colocaria Cuiabá Vitória Criciúma e Juventude Para cair para a Série B A Atlético Goianiense Fica na sua visão? Fica A Atlético Goianiense Para mim ficaria Cairia esses quatro aí O Cuiabá O Criciúma Vitória E Juventude Eu digo mais para você ainda Viu? Ainda bota o G4 Em primeiro O Flamengo Em segundo Eu botaria Palmeiras Claro né Em terceiro Eu colocaria O São Paulo Em quarto lugar Eu colocaria O Bahia E digo mais para você Viu? Corinthians que se cuide Porque do jeito que está também Pode conhecer a segunda divisão Em 2025 Conhecer não né Visitar novamente Agora o Samuda É o terceiro E o quarto colocado aí Eu colocaria em terceiro O Inter Quarto O Atlético Mineiro Lá em primeiro e segundo Para mim continua mesmo Coloca a rodada inicial Léo Já passa direto Nem vem para a gente aqui A rodada inicial Do Campeonato Brasileiro Da Série A Inter e Bahia Bom jogo Já inicia com um ótimo jogo aí Cruzeiro e Botafogo Vitória e Palmeiras Fluminense e Red Bull Bragantino Vasco e Grêmio E aí já temos um clássico Muito importante aí Que é Corinthians E Atlético Mineiro Logo depois São Paulo e Fortaleza Lá no Morumbi Atlético Paranaense E Cuiabá Aí o que eu botei Como campeão Flamengo Atlético Goianiense E Flamengo Acho que Flamengo Começa bem ali Começa um jogo mais tranquilo E uma briga de C4 aí E uma briga de 6 pontos aí Posso dizer Criciúma e Juventude Temos também aí Os clubes que vão participar Da Série B Já passa direto Beleza Léo aí rapaz Temos a participação Do Amazonas aí Um clube novo Chegando na Série B Eu vou dizer logo Para você aqui Felipe Para mim Um campeão É o Santos Santos campeão Acho que é padrão Acho que não tem muito O que discutir não E digo mais Sobe Santos Esporte Curitiba E CRB Para mim Como o Santos É campeão Aí eu vou botar Uma briga Para subir Não vou dizer Quem vai subir Ali ó Para mim Vai brigar América Mineiro Ceará Curitiba CRB E Esporte Para mim São esses times Que vão brigar Tem muito time bom Ainda tem Mirasol e Novo Horizonte É rapaz Que são esses clubes Do interior de São Paulo O Ituano não O Ituano caiu Foi para a segunda divisão Do campeonato O Guarani também Muito bom É rapaz São clubes que sempre chegam Tem o Paysandu ali Que eu não sei como é que está O Paysandu geralmente Geralmente chega O Goiás ali Eu passei também Nem vi É uma série Meia difícil E quem cai agora Meu Deus Eu vou dizer De Brusque Brusque cai Eu acho que O Paysandu cai Ituano Eu acho que o Ituano Pode cair também Vila Nova E não Vila Nova não Eu vou botar Eu vou botar Brusque Vou botar Ituano Vou botar Paysandu E vou botar Operário do Paraná Botar esses quatro Eu vou ali Eu vou no Ituano Na Chape Brusque E Amazonas Perfeito Puxa direto agora Para a primeira rodada Da série B, Léo Isso Estou um pouquinho pequeno Mas a gente consegue ler Vamos lá Estou bem de vista ainda Vila Nova e Guarani Ponte Preta e Curitiba Botafogo de São Paulo E América Mineiro Novo Horizontino E CERB CERB estrela É rapaz Jogando fora de casa É difícil Santos e Paysandu E aí começa O duelo ali Da galera Da Chapecoense Do Ituano Brusque E Mirassau Jogo difícil Para o Brusque Operário e Havaí Amazonas e Esporte E Ceará e Goiás Bom jogo Melhor jogo Melhor jogo Da primeira rodada Da série B Ceará e Goiás Vai ser um jogão Volta para a gente Aqui Léo Então é isso Fechamos Ficamos Falamos de CRB Falamos de CSA Falamos de Copa Alagoas Falamos de Campeonato Alagoano Falamos de Clássicos No Brasil Falamos de Série A Falamos de Série B Tem mais alguma coisa? Eu acho que não Finalizamos por aqui Iniciamos a segunda Com o pé direito Pé direito Então é isso Obrigado para você Que assistiu até aqui E até a próxima Até sexta-feira Duas e meia da tarde Aqui na TV Cidadã Valeu Valeu galera E até sexta-feira